Música O número de casos de neoplasias malignas tem aumentado em todo o mundo e com isso os tratamentos tem alcançado significativos avanços, assim como as medidas de prevenção. Entretanto, o tratamento antineoplásico apresenta complicações e reações adversas que vão desde o comprometimento local ao nível sistêmico. A mucosite oral representa um desses importantes efeitos colaterais. Trata-se de um processo inflamatório que tem início após a morte das células da camada basal da mucosa, ocasionada pelo tratamento antineoplásico e é intensificada e sustentada pela resposta imunológica frente aos metabólitos e restos celulares provenientes do dano inicial. Tanto a radioterapia quanto a quimioterapia podem levar ao desenvolvimento da mucosite oral. Na radioterapia, na região de cabeça e pescoço, é esperado que os primeiros sinais de mucosite oral apareçam após doses acumuladas de 15 grays, sendo os sinais clínicos mais intensos observados após 30 grays. Na quimioterapia, os primeiros sinais surgem de 3 a 4 dias após a infusão da droga e os sinais e sintomas mais intensos de 7 a 14 dias. Clinicamente, as lesões iniciam através da sensação de ardência na mucosa, acompanhada pelo surgimento de manchas vermelhas. Rapidamente, essas manchas evoluem para úlceras extensas, rasas e extremamente dolorosas, na maioria dos casos recobertas por uma pseudomembrana esbranquiçada, podem se desenvolver em qualquer parte da cavidade oral. Como consequência, os pacientes apresentam dificuldade de ingerir alimentos sólidos e líquidos, necessitando então de alimentação parenteral, dificuldade para falar, aumento do risco de infecções secundárias, necessidade de redução da dose e suspensão temporária do tratamento em casos mais graves. Tratamento O tratamento objetiva o alívio dos sintomas, redução do tempo de cura e prevenção de infecções secundárias. Na literatura, são encontradas várias medidas terapêuticas, como extrato de aloe vera, mel, pastilhas com agentes anestésicos ou analgésicos, soluções antibióticas para bochechos, alopurinol, benzidamina, terapia com laser de baixa intensidade. Temos também protocolos de higienização bucal. E o papel do cirurgião dentista é fundamental para a prevenção dessas lesões, para redução do tempo de cura, alívio dos sintomas e conforto para o paciente durante a alimentação. Legenda Adriana Zanotto